O Inês, o Inês! O Inês, o Inês! O Inês, o Inês! 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 Meu mano do Flamengo, vai do Flamengo, bote e ela vai do Flamengo, bote e ela solta a palha na cara pro chão de cabelo, piroca na chota, chota na costela. Fê em Flamengo, bote e ela vai do Flamengo, bote e ela solta a palha na cara pro chão de cabelo, piroca na chota, chota na costela. Esse é o DJ VT, é por isso que o homem se amarra nele, caralho. Fude, 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 fude Esses caras chavaguste Esses caras chavaguste Gosta muito de convento O cupop e muita bala Acola que vai lá contribuindo Lado alto do morrão O monstrão tá camuflado Se passa da Leopoldino Já tá na visão do ato Em pico no pontilhão, os caninha se deu mal Mano tá tá cor de glock, turista tá cor de fal DVD tá cor de glock, o óclim tá cor de fal Da mangueirinha tá cor de glock, o pz tá cor de fal O foca tá cor de glock, o bebel tá cor de fal Moreno tá cor de glock, viado tá cor de fal Essa é a tropa do rastar, que o 15 passa mal Essa é a tropa do rastar Olha quem tá vindo ali Girava da rua sete Chama o girava, o lixo e leva pra base O malvadão, o dojura, o lixo e leva pra base O feijão e o sem amor, o lixo e leva pra base Chama, chama o derrede Chama, 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 Em São Roca da Favela, em São Roca da Favela, vou falar o nome dele, respeita a tropa do moço, em Caxias quem manda é ele, no rastro é a tropa do Tati, se tenta ficar fugido, corte oito é o BX, um bar de cinquenta mil, na ferro é o malvadão, tem o parque da missão, essa é a tropa do gringo e a tropa do maridão. Mangueirinha é nóis que tá, é a tropa do CH, o espit da ideal de vigário pode aguardar, treinador que tá na pista, o lixão tá pisadão, em memória do xalinho pode soltar o rajadão, na figueira bala voa, você sabe como é, essa é a tropa do gordão, o espit budo vai quem quer, em verdade Zé Galinha, Ana Clara é o beira-mar, feijão de campos, Elísio bota a bala pra voar, Girafa tá boladão, dá se viu ver se não tento, 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 pois se ficar de carrozada vamos explodir a sessenta, Dá se viu ver se não tento, se ficar de carrozada vamos explodir a sessenta, girafa tá boladão, dá se viu ver se não tento, se ficar de carrozada vamos explodir a sessenta, Girafa tá boladão, dá se viu ver se não tento, se ficar de carrozada vamos explodir a sessenta, girafa do Zé Galinha, tropa do Zé Galinha, tropa do Zé Galinha, tropa do Zé Galinha, tropa do Zé Galinha, Esse é o Lucas Palmeuzú, treino louco da internet. Vem, 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 Música 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 Que te fogueta no banco de trado, Greta Chocolate que te fogueta no banco de trado, Greta Atanásio que te fogueta no banco de trado, Greta Coisa rara que te fogueta no banco de trado, Greta Veio na direção certa pra poder dar a xereca O VT que te fogueta no banco de trado, Greta Olha, 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 olha quem tá vindo ali De ferro, fórtico de ferro O motivo é o de ferro, me dá vim de namorar Vai cachorro louco, me enfia a glock e raj De dia, troca tiro, de noite me taca Vai, vai, de ferro, me enfia a glock e rajada Vai, sem vulgo, me enfia a glock e rajada Piranha tu vem jogando Piranha tu, piranha tu vem jogando Piranha tu vem jogando Joga pro cachorro, pitbull, pitbull do comando Joga pro lourão, pitbull do comando Joga pro, pitbull do comando Vou ter que mandar, vou ter que mandar, vou ter que mandar Vem pra escolinha aqui, doido Tropa do B6 Vou te dar o nome das tropa que deixas puta feliz Vou te dar o nome das tropa que deixas puta feliz Tropa do urso 21 e do B6 Vem pra escolinha aqui, doido 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 Nota, Vem pra escolinha aqui, doido Tarps Ô C8 é um mano auxílio, da naveró é o treinador bolado Na mangueirinha é o sem amor, e no LX é o treinador bolado Então senta na pica Quem manda na baixada é o complexo de Caxia Quem manda na baixada é o complexo de Caxia E de putaria que a mulher gosta de esfregar Dança e simbara Como criminoso DJ de bandido É ele, DJ BT A faixa preta O chefe é teal, a porra, troca no costo Neurótico de guerra, problemático, contristado Estremece a viatura e pra elas é o cobiçado É esse daí que tu quer? O Soneca, né? É esse daí que tu quer? Um 5-7, né? É esse daí que tu quer? O Soneca, né? É esse daí que tu quer? Vai ser do Soneca, tamo junto Fala pra fuder, viado Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo É mulher, vai Hoje é raça do comando Minamakia é o dono O canalha puxa o bonde O fiel e o bigode Vem na contenção do homem, o bélico tá na pete Brabão de parar a tropa, o PT tá de AR, RT tá de meó Direça tá mexipado, hoje vai matar polícia Não gostamos de terceiro, de ADR nem de melícia Tenta com a tropa do Beira, tá pedindo pra morrer O Moral e o Madimbo, é soldado do CV O Fiel e o Bigode, é soldado do CV O PT e o RT, é soldado do CV O Pedro e o JC, é soldado do CV O Catatau e o Malvadão, é soldado do CV O Cretino e o Blusinha, é soldado do CV O Sagaz e o Novin, é soldado do CV Os de raça do comando, atrapa do canal Fiquemos na caminhada, com muita disposição Minha gloca tá do lado, e Jesus no coração Pra ser bandido do jardim, tu tem que tá preparado Pra quebrar qualquer momento, aqui eles ganham a razão O Catatau que tá na pista, doido pra matar polícia Tropa do Homem de Ferro, exterminando os melícia O Malvadão e o Chapadão, é pura disposição Dente rola, vai pra cima, não tem medo de alemão O Cretino e o Cretino e o Blusinha, preparado pro confronto O Sagaz lá da Emanso, deixou os caninha tontos Então tenta pra morrer, então tenta pra morrer A tropa do JG, tá caçando o TCP Tô doido, tô doido, pá Muro Conhecer minha gloca e rajada A tropa do Badu, presente aí, a tropa do Portugal Fogo Não vai deixar vocês passar da barricada O A7 é mó complexão Nós trafica cheio de lucro, muita bala nos alemãs Raja da, rajada O A7 é mó complexão Nós trafica cheio de lucro, muita bala nos alemãs Raja da, rajada Raja da, rajada Os cana de si no rádio que vai em pica Se os cana avançar Feijão atira pra matar É a tropa Se os cana avançar Se é boa atira pra matar Palmeano do bico Palmeano da ponte do feijão Tá de mel É o Boprexo do PEI É o Boprexo do PEI É o Parque Império Essa é a tropa do girafes Tropa, tropa do girafes Essa é a tropa do girafes Parque Império Parque Império A tropa do Parque Império não gosta de ter cê puta A tropa do girafa não gosta de ter cê puta O meu mano tigrão, ele não gosta de ter cê puta A tropa tá pra frente com vários bicos na rua A tropa tá pra frente com vários bicos na rua O meu mano filhote não gosta de ter cê puta O mano cabeludo não gosta de ter cê puta É da V1 É da V1 É da V1 É da V1 Esse é o Lucas famoso Magra de putaria Magra de sessão o meu mano sem vulgo, baixa preta da favela Bota o crime das piranhas, bota o crime das piranhas O pitbull do 21, o pitbull do 21, o pitbull do 21, o pitbull do 21 Nossa tropa é comporte, um barulho bandido bravo, um bochecho 21 Sempre esmonto lado a lado, o scalp e o PL, que é criado o bagulho 24 por 48, sempre palmeando tudo, a noite ele tá na pista, é o Lula malvado Hoje o arrego é aço, quem falou fucução, maluquinho que é bom de dedo Aperta firme de groque, um pouquinho e o bem desce, acerta a barcada Nosso lema é a parra, aqui vocês se complicam Essa é a tropa do bochecha, o terror de cachorro Colocar mais duas musiquinhas, logo após estar aí me encerrando, valeu? Segue aí rapaziada, aqueles piques, alopatropé do diretor, sempre deixa forte, tamo junto Então vem, então vem Troca, troca, tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola, tiro, do porte, encomimbucito A pistola, tiro, do porte, encomimbucito Diretor, passar, confuso e o que não trepa Polegar, passar, confuso e o que não trepa De menor, passar, confuso e o que não trepa O shake, passar, confuso e o que não trepa Caradimau, caradimau, caradimau Vitipo do Cegalinha, vitipo do Cegalinha, vitipo do Cegalinha, vitipo do Cegalinha Parceiro Caradimau, tamo junto Tinha, então Tinha a pedra reta nos prédios aí Vai sentando na piroca, tomando caradimau Vai sentando na piroca, tomando caradimau Soldado do peramar, ele bota pra andar Esse é o caradimau, gosta muito de roubar Vai na pista, rouba caca, o bagulho fica tenso Esse é o caradimau, o bandido do mom Vaca, 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 vaca Vacaradimau, vacaradimau Comi a bus, comi a bus, comi a bus Comi a bus, comi a bus, comi a bus, setadela Vacaradimau, comi a bus, setadela Vacaradimau, comi a bus, setadela De bandido O astro É ele DJ VT Falou, podia aparar com a tropa da mamãe? O cheche é te ama, porra A tropa do corte Tchau, tchau.